São tantas as aberrações que nós ouvimos muitas vezes pelos defensores do desgoverno Lula-Dilma que nós precisamos trazer à memória, trazer à memória algumas coisas. Eu quero pedir à técnica para que solte aí o vídeo e eu quero pedir para trazer um copo d'água para mim, faz favor, o pessoal aí, porque vai faltar, vai secar a garganta, vai secar a garganta. Só um pouquinho. 40 bilhões com os Jogos Olímpicos. 30 bilhões com a Copa do Mundo de Futebol. O que mais? 121 bilhões desviados da Petrobras. 12,6 bilhões repassados a 7.700 ONGs. 9 bilhões em publicidades em quatro anos do desgoverno Dilma. 7 bilhões em publicidade no desgoverno Lula. O que mais? 1 bilhão ao MST e outros movimentos ligados ao PT. 152 milhões repassados ao MST no governo Lula. 154 milhões no cartão corporativo gasto secreto, gestão Lula. 65,9 milhões repassados à UNE no governo Lula e Dilma. 50 milhões no cartão corporativo gasto secreto na gestão Lula. 11 milhões repassados por Dilma blogueiros petistas às vésperas da impeachment. O que mais? 6,5 bilhões em obras na República Dominicana. 1 bilhão por ano na ditadura cubana sobre disfarce do Mais Médicos. 2,5 bilhões de dólares investido a fundo perdido contra AIDS em Moçambique. 1,5 bilhão de dólares prejuízo na falsa tomada de assalto às refinarias lá na Bolívia. 1,22 bilhão de dólares na construção de uma ponte sobre o rio lá na Venezuela. Venezuela. 1,5 bilhão de dólares trem subterrâneo na Argentina. O que mais? 1 bilhão de dólares para o metrô na cidade do Panamá. 900 milhões de dólares de perdão de dívida à ditadura africana. 792 milhões de dólares de prejuízo na compra da refinaria de Pasadena. 732 milhões de dólares na construção do metrô de Caracas, na Venezuela. 692 milhões de dólares para o porto de Mariel, em Cuba. 636 milhões de dólares na expansão do gasoduto da Argentina. 400 milhões de dólares de auxílio à compra de alimento para Cuba. 200 milhões de dólares para a compra de máquina agrícola para Cuba. 6 milhões de dólares para melhorias no porto de Mariel, em Cuba. Só isso totaliza a bagatela de 229 bilhões de reais. Aí nós somos obrigados a escutar os camaradas virem falar que o Bolsonaro não vai bem no Brasil. Olha, não fosse o povo brasileiro, não fosse o agronegócio, não fosse a indústria, não fosse o povo trabalhador de verdade nesse país, se o Brasil já tinha quebrado há muito tempo. São 229 bilhões. Apenas em 27 ações, nós não falamos tudo. Vereador, apenas em 27 ações, são 229 bilhões. Seria cômico se não fosse trágico. E eu ouvi falar mal do Bolsonaro. Eu quero fazer um desafio para vocês. Manda o Lula vir para a rua. O Bolsonaro está andando em motoca, o Bolsonaro está andando em jet ski, o Bolsonaro está andando no calçadão em São Paulo, na praia no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, no Nordeste. É fácil de nós tirarmos a prova dos nove. Manda o Lula vir para a rua para ver se o povo vai carregar ele nas costas. Muito obrigado. Viva Bolsonaro, Brasil 2024.